Seu gato não gosta de ginástica, faz-lhe ginástica com umas pontinhas do lápis. Veremos o nosso gatinho inteligente e intelectual. Ele apenas não defende só o lápis com que ele vê, mas sim algumas ginásticas favoritas dele que ele mais adora. Olha, ele pega, faz as flexões que não são nada fácil para um gato. Dá algumas amarradas de pé, vejam, dá algumas tacadas. Olha, são coisas muito lindas e algumas ginásticas favoritas para alguns gatos. São possivelmente coisas inerentes de encarar. Depois de uma linda ginástica, o nosso gato tem a possibilidade de fazer uma ginástica com uma máquina. Tem, faz as suas continhas. Depois disso. Ela é cansada de fazer as suas contas com o dinheiro que ela vê. Não há possível, não há como fazer mais uma conta. Está cansada. Agora, vamos descansar? Mas ela não gosta de descansar. Adora brincadeiras. Um gato brincalhão é como amar uma criancinha. Gosta de coceiras, mas gosta de bofatadas. Gosta de lutas. Gosta de uma linda coceirinha. Gosta que fazem carinho na barriguinha. É boa de luta. Quase. Gosta de א Gosta de a